Na Dança 10 Na Dança 10 Na Dança 10 Na Dança 10 G.J. Jorge Enfitei ao espelho e ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço mesmo a timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu dobrar seu coração Se resistir ou não Mas me tornaram sim D.J. Jorge Se sua mãe virá dançar E eu ser o enxergo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Veja sua mãe virá dançar E eu ser o enxergo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Na Dança 10 Na Dança 10 Na Dança 10 E eu ser o enxergo do seu irmão como cunhado